Me diz o que tu faz, baby Pra me tirar do eixo assim Ando querendo demais te ver É foda essa distância ruim Ela curte uns trago, no peito a trago Baixinha, mais linda que Gamow, vilão Eu tudo desmazelado, tudo largado E pra completar tô sem nenhum tostão A ICJ quem diria louca te levando ideia Carga o moão, é ela, somente ela A dona do meu coração A ICJ quem diria louca te levando ideia Carga o moão, é ela, somente ela A dona do meu coração